O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na pique e prende, vai Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Cava a buse e tava minha casseta Cava a buse e tava minha casseta Na ponta da ponta da pilha Trava up toast, cinta na ponta da pilha Trava up strava up strava up strava up strava up Toma 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 caldo Tá tomada pulsa Levanta a mão Tu quem gosta de pub dans Yaaum Yaaum yaaaum Yaaum 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 Yaaaum Yaaum 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 Y예 스큿 Yaaum É o DJ G, mãe 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 Só por elas Daquele jeito que elas gostam A DJ G, mãe A DJ G, mãe A DJ G, mãe Combinou, mãe